Olá, hoje vamos falar sobre o consumo de sal e os principais tipos existentes. Quando vamos ao mercado, encontramos vários tipos de sal, o que dificulta a nossa escolha. O sal contém cloreto de sódio, que representa em média 40% do seu conteúdo, ou seja, 1 grama de sal tem cerca de 400 miligramas de cloreto de sódio. O sódio não é vilão, ele tem várias funções importantes no nosso organismo. Tem fundamental participação na função biológica das células e no equilíbrio de fluidos corporais. Mas para que ele realmente seja benéfico, é necessário controlar a quantidade do seu consumo diário. A recomendação é que se consuma no máximo 5 gramas de sal por dia, o que equivale a uma colher de chá cheia para consumir ao longo do dia. Isso representa 2 mil miligramas de cloreto de sódio. O problema é que a população brasileira é uma das que mais consome sódio no mundo, sendo mais do que o dobro da quantidade máxima recomendada. E o que contribui bastante para esse aumento é o consumo de alimentos industrializados. Agora vamos conhecer os tipos de sal e algumas diferenças entre eles. O sal refinado iodado, também chamado de sal de cozinha, é o mais comum e de baixo custo. A razão de ser chamado de iodado é que o sal para o consumo humano é adicionado de iodo, que é um mineral essencial para combater certas doenças, como o bócio. Ele passa por um processo de refinamento e com isso são perdidos vários minerais. 1 grama de sal iodado contém cerca de 400 miligramas de sódio. O sal light pode ser uma boa alternativa para controlar melhor a hipertensão arterial. Ele possui 50% de cloreto de sódio e 50% de cloreto de potássio. Ele não é recomendado a indivíduos com doenças renais. Pelo fato de ter baixa quantidade de sódio, deve-se ter o cuidado com o consumo exagerado, para não ultrapassar a quantidade máxima de sódio por dia. 1 grama de sal light contém cerca de 197 miligramas de sódio. O sal grosso, tradicionalmente usado para temperar carnes. O sal grosso evita o ressecamento dos alimentos justamente por não ter passado pelo processo de refinamento. Ele apresenta a mesma quantidade de sódio do sal de cozinha, ou seja, 1 grama de sal grosso contém cerca de 400 miligramas de sódio. O sal marinho é raspado manualmente na superfície de lagos de evaporação. Não é tão processado, preservando mais os sais minerais. Pode ser grosso, fino ou em flocos. 1 grama de sal marinho contém cerca de 420 miligramas de sódio. Flor de sal. A flor de sal é considerada como um sal gourmet. O tempero é obtido na camada superior das salinas, antes de serem depositadas no fundo, quando então se transformam no sal marinho. 1 grama de flor de sal contém as maiores quantidades de sódio, com cerca de 450 miligramas. O sal do Himalaia, também chamado de sal rosa, é extraído das minas secas do Himalaia na Ásia e não passa por processo de refinamento, preservando em sua composição muitos minerais, como cálcio, ferro, magnésio, zinco e selênio. Com o interesse de venda desse sal, publicações descrevem supostos benefícios, tais como prevenção de câimbras, melhora da circulação sanguínea e maior qualidade do sono. Mas, será que ele é realmente melhor que o sal refinado? O sal rosa realmente contém mais minerais do que o branco. No entanto, a concentração desses minerais é baixa, sendo insuficiente para oferecer tais benefícios. 1 grama de sal rosa do Himalaia contém cerca de 240 miligramas de sódio. Conclusão, o importante é fazer o uso do sal com moderação e ter cuidado com os produtos que os contém. O ideal é reduzir bastante o consumo de alimentos industrializados e passarmos a comer alimentos de verdade. O nosso paladar é totalmente adaptável, onde podemos reduzir o consumo de sódio de forma gradual. Algumas medidas interessantes podem lhe ajudar a reduzir o consumo de sal, tais como retirar o saleiro da mesa, utilizar temperos naturais para preparar os alimentos e diminuir o consumo de refrigerantes. Um abraço e até a próxima!